Olá, você acompanha agora a entrevista com o deputado federal, Aline Ducnalha. Deputado, muito obrigada por nos atender. Vou começar com a seguinte pergunta. O senhor pretende se candidatar pelo PT ao governo do estado de São Paulo? Olha, ninguém decide isso porque quer. Eu gostaria de ser o candidato do PT ao governo do estado, porque já tem uma experiência parlamentar longa, já fui presidente da Câmara, líder de governo, líder da bancada, então eu gostaria de novos desafios. Já fui secretário aqui das subprefeituras quando a Marta foi prefeita. Mas, como eu disse, isso aí depende de decisão partidária, depende se vamos ou não fazer alianças, inclusive com a hipótese de aprovarmos candidatura de outro partido, porque o PT tem discutido muito a prioridade da candidatura da Dilma, para a presidência da república. E como parte dessa prioridade, as alianças devem ser construídas. Então, há uma indefinição aqui no estado. O PT tem alguns bons nomes, na minha opinião. Para esse ano de 2010, ano eleitoral, como o senhor enxerga o quadro político federal e estadual? Bem, primeiro, o Brasil, felizmente, mesmo no ano de uma das piores crises econômicas da história, o Brasil vai terminar o ano com algum crescimento, talvez aí de 1%. O Brasil tem um nível de desemprego historicamente baixo hoje. aumento real do salário mínimo acima da inflação, nesses sete anos, governo Lula, de quase 70%. Então, eu acho que os indicadores sociais e econômicos, na minha opinião, demonstram que o governo Lula já deu certo. Portanto, se depender da minha opinião, e acho que essa opinião do PT como um todo, será, digamos, muito útil para a sociedade brasileira acompanhar um debate qualificado para se discutir projetos. Porque nós já vivemos outros momentos onde, por exemplo, a tese do estado mínimo, de que o mercado controlava. A crise mostrou que este discurso se deixasse por conta do mercado, os Estados Unidos não teriam estatizado a AGM, não teriam jogado, digamos, bilhões para salvar a economia. O Brasil também não teria feito isenção tributária, assim como a Europa toda. Então, este debate, que eu caracterizo como bastante qualificado, em torno de projetos, nós temos segurança de, a partir do governo Lula, demonstrarmos o que fizemos. Então, eu acho que o cenário federal, hoje, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar do Brasil. Pensando em 2010, a gente trabalhar ao máximo para que o Brasil, enfim, tenha mais e mais conquistas, e respeitando os adversários, compararmos os governos. Mesmo que o PSDB e os democratas não queiram, vai ser inevitável. Agora, não é suficiente, na minha opinião, nós dizermos o que é que tem sido ou o que foi o governo Lula. O Brasil continuará tendo novos desafios. Então, temos que ver, por exemplo, na área de infraestrutura, o que está faltando, o que nós vamos procurar. Na área da saúde, que é uma área, é a minha área, eu sou médico, falta muito. Então, quais são os desafios? Segurança pública e assim por diante. Então, eu acho que eu vejo com razoável otimismo a situação do Brasil e também a nossa posição para a disputa em 2010. Em que pese, eu já disse, a gente respeita os adversários, em que pese a nossa pré-candidata Dilma ainda não estar ponteando nas pesquisas, mas cresceu bem mais do que muitos supunham. E ela ainda não é plenamente conhecida do grande público brasileiro, até porque ela nunca disputou eleições. Então, eu acho que é um debate instigante por uma causa absolutamente nobre que é o Brasil. Muito certo, deputado. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Você acompanhando os brasileiros do ano. Obrigada. 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 Obrigada.